Pois é, Carla, a informação é de que um homem de 25 anos de idade foi assassinado com disparos de arma de fogo após sair de uma festa em Campo Mourão. O local ali onde ele estava era no Jardim Sol Nascente. Essa vítima então foi identificada como João Marcos da Silva Barbosa e segundo informações ele participava de uma confraternização, uma festa de aniversário. Quando saiu do local para ir embora e o crime aconteceu. De acordo com relatos, dois homens em uma motocicleta passavam pelo local no momento em que ele foi adentrar seu automóvel e efetuaram os disparos. A princípio a arma utilizada no crime foi um revólver. A vítima foi baleada com dois disparos e veio a óbito no local. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada e posteriormente o SAMU esteve no local para a constatação do óbito. Ainda segundo informações, a vítima seria morador do bairro Vila Guarujá, na cidade de Campo Mourão. A polícia militar realizou todo o trabalho de isolamento do local até a chegada da polícia civil, IML e também da polícia científica. Após a chegada das mesmas e de todos os trabalhos realizados, o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal daquela cidade. Ainda segundo informações preliminares, a vítima teria sido morta por engano, ou seja, o alvo dos criminosos era outra pessoa. Os autores dos disparos continuam foragidos. Carla, este foi o quarto homicídio registrado ali na cidade de Campo Mourão, só neste ano de 2024. As informações são essas e eu volto com você no estúdio.